Olá, arregaça as magas e sai do sofá. Hoje vamos fazer decorações de Natal. Associamos o Natal a plantas como o pinheiro, o azuvinho e o musgo. Mas há todo um mundo de decorações alternativas por explorar e que podem ser mais respeitosas com a consturvação da natureza. Por exemplo, a própria árvore de Natal pode ser construída por nós, reutilizando restos de madeiras ou de podas. Esta árvore deve ser construída com aparas de madeira, que podem ser par de paletes, por exemplo, ou ramagens de podas. Também podes optar por diversas formas, mais bidimensionais ou tridimensionais. Mostra-te algumas alternativas. Para a primeira opção, vamos reutilizar galhos de pinheiro, resultantes das podas. Como não pretendo ocupar muito espaço, opto por construir árvores pequenas, em que a base terá sempre 20 cm de raio, tamanho que irá sendo reduzido até ao vértice do nosso pinheiro de faz-de-conta. Neste caso, vamos utilizar um veio de metal, que pode ser um arame, e que unirá todas as partes desta árvore. Marca as madeiras, começando nos 40 cm e reduzindo 5 cm por peça, até ter um vértice de 1 cm. Depois de cortadas, as madeiras, marca o centro de cada peça e perfura com uma broca do mesmo diâmetro do veio. Nesta árvore, vamos incluir uma base, que será feita com um pequeno tronco de madeira, a qual também perfuramos no centro. Agora, passo ao veio pelas perfurações. No meu caso, vou usar um arame e prendo nas extremidades. Poderás dispor as madeiras de forma cruzada, a mais tridimensional das alternativas, ou numa versão mais bidimensional, alinhando as madeiras de forma paralela. Também podes usar a mesma técnica, mas passando um cordal pelas perfurações, e assim suspender a tua árvore natal. Uma ótima alternativa para quem tem gatos brincalhões. Como vês, foi rápido construir esta árvore, e ainda aproveitámos os resíduos das podas de outono. Na segunda alternativa, vamos usar técnicas semelhantes, que também podem ser mais tridimensionais, ou planas, mas reutilizando madeiras de paletes. Assim, mantemos as mesmas medidas da árvore anterior. Perfuramos as madeiras e passamos o veio, e está pronta mais uma árvore. Também podes inspirar-te na copa triangular dos pinheiros, e construir uma árvore minimalista como esta. Construída a árvore natal, avançámos para a decoração. Para dar vida à nossa decoração, inspirámos no Gurazu Garden, que significa jardim de vidro. E para isso, vamos reutilizar pequenos frascos de vidro. Esta sugestão mantém-se ligada à circularidade dos produtos, uma vez que o vidro é um supermaterial, reutilizável inúmeras vezes, e sem nunca perder qualidade. Assim, vamos prolongar-lhe a vida. Usamos os frascos como vasos, e a vida será garantida por plantas suculentas. Escolhemos este tipo de plantas, dado serem resistentes, fáceis de propagar e cuidar, e depois poderá-se sempre transplantá-la para um vaso definitivo ou jardim. De forma a garantir uma drenagem sistémica, sugerimos que coloque no fundo do vaso algumas bolas de argila expandida. Em alternativa, podem ser pequenas pedrinhas. Depois, devemos colocar uma manta geotéstil, que pode ser substituída por um pedaço de pano ou filtro de café. Ambos podem e devem ser materiais em reutilização. Tenta que esta camada não fique à vista, até porque o vaso é transparente. Agora, já podes colocar o substrato, a terra e plantar a pequena planta. No final, rega muito moderadamente, pois estas plantas necessitam de pouca água, e este vaso não tem furos para escoar o excesso de água. Agora juntamos os Gorazugaden às nossas árvores e que comece o Natal. No caso da versão em madeira de paletes, podes pousar os frascos nas ripas, enquanto na versão dos galhos, a melhor opção é pendurá-los. Mas como é uma questão de gosto pessoal, vou deixar esta decisão para ti. Em nome da Equipe de Educação para a Sustentabilidade da Câmara Municipal do Porto, desejo-vos boas festas. Por hoje é tudo. Fotografa a tua decoração viva e a biodiversidade em tua casa e partilha-a com hashtag biodiversidade em casa. Até breve. Até breve. Tchau. 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 Tchau.